Em Teoflotone, um adolescente de 17 anos, ele foi apreendido sob a suspeita de cometer ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, ele tentou abusar da prima de apenas 3 anos de idade. Eu ia te falar assim, boa tarde, Fantone, seja bem-vindo ao Balan Geral, mas eu vou pular essa parte e você traz a informação, amigo. Boa tarde, Nicolamédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balan Geral, pela milésima, quadricentésima, sexagésima, nona vez estamos aqui diante de você para contar algumas histórias e alguns relatos do comportamento social das pessoas. Hoje, Nicolamédias, eu vou me restringir apenas a relatar os fatos e eu vou deixar para que você faça aquele consistente, hiperconsciente, aquele objetivo comentário. Um adolescente de 17 anos foi levado para a delegacia ontem pela primeira vez sob a suspeita de estupro de vulnerável. A história é a seguinte, a vítima, uma criança de 3 anos, 3, 3 anos. E aí, o que aconteceu? Esse adolescente, ele estava em situação vulnerável socialmente e a mãe dessa criança de 3 anos, que tem mais uma filha de 10, ela trouxe esse adolescente para a casa dela, cerca de 4 meses, para que ele pudesse ter uma condição de vida melhor, uma condição social melhor em função da vida que ele tinha em casa. Mas a mãe começou a observar um comportamento estranho desse adolescente e há uma informação de que ele tentou beijar essa criança e, a partir daí, o que a mãe fez? Chamou a filha de 10 anos e falou, olha, está aqui o celular, esse celular filma. Se você prestar atenção em alguma coisa diferente, você filma, ok? Dito e feito. A criança de 10 anos cumpriu o que a mãe pediu. No momento em que o cidadão, o infrator, o adolescente infrator, tentou fazer alguma coisa, ela foi lá, filmou, ligou para a mãe, mostrou, a mãe acionou a polícia e aí, quando a polícia chegou, foi conversar com o cidadão. Perguntou a ele se ele tinha mantido relação sexual com a criança, ele negou, mas depois admitiu que tentou, a criança foi levada para um médico, não houve o que a gente tecnicamente chama de conjunção carnal, mas houve a tentativa, o ato. Antigamente, a gente chamava de ato libidinoso, mas hoje tem outra nomenclatura. Então, por essa razão, esse adolescente foi levado para a delegacia, apresentado à autoridade policial. A criança e a mãe vão passar por um acompanhamento pelo Conselho Tutelar, foram acompanhadas devidamente do Conselho Tutelar e a delegacia, vão passar por um acompanhamento psicossocial para esse momento. Mas Nicomedes, esse cidadão que estava vulnerável socialmente na casa dele, foi trazido para a casa dessa senhora, ficou quatro meses e aí praticou esse ato. Vamos esperar, Nicomedes, que o sistema seja suficiente para orientar esse adolescente de 17 anos, que completa 18 esse ano, sobre esse tipo de comportamento. Três anos, Nicomedes, a vítima. É, Fantônia, é complicado, é complicado. A gente está trazendo um assunto aqui, dói no coração da gente, enquanto comunicador. Dói, sobretudo, no coração dos familiares, né? É, porque a gente está falando aí de um problema que acontece dentro do ambiente da família, né? É, um adolescente que está no polo figurando como provável autor, ou pelo menos de investigado, de, ele é dessa família. E da mesma família, está lá a vítima, que a gente está chamando aqui uma criança de três anos de vítima. É, é duro. Ah, não teve a condição carnal, é ato libidinoso, é ato lascivo. Não sei, não interessa o que é tecnicamente também, Fantônia. Mas é, atentar contra a integridade física, é, contra a integridade sexual, e também a integridade moral e psicológica da criança. Porque não é só uma afronta física, ou uma afronta ali, do, do espectro sexual ali, né? Do, do, daquela parte genital. Não é essa a ofensa. A ofensa vai muito além disso. A ofensa aí, cometida, ela crava, é, marcas na alma dessa criança. Crava marcas num lugar em que a gente não tem controle depois, subconsciente. Aí no futuro, Fantônia, a gente vai estar relacionando aqui com a pessoa que acaba se manifestando desequilibrada no contexto da sociedade. Por quê? Porque lá atrás, quando tinha ainda três anos, criança, foi vítima de um, um ato tão cruel, tão nojento, como esse, né? Podemos falar assim, Fantônia, jornaliza a palavra nojento, sim. Podemos falar isso. Hoje eles estão falando tanta coisa aí, em música, em, em rede social. Está falando de tudo hoje. Só o jornalista que não pode falar certas coisas. É, mas nós vamos falar. Tem que falar. Agora, tudo está na casa da apuração, né, Fantônia? Tudo está sendo apurado. Existe uma polícia especializada, delegado bem treinado, que vai apurar, conversar, conversar. Tem psicólogo do sistema judiciário que vai entrar no caso. Tem o conselho tutelar. Tem o Ministério Público curador da criança, né? Que é responsável pela vara da infância e juventude. Todo esse complexo de disciplinas do poder público vai ter que agir. E a família também tem que ter muita força nessa hora, tá? Muita força nessa hora. Em momento algum pode passar nem devaneios na mente da pessoa de querer praticar auto-tutela, justiça própria. Por favor, não é essa a questão aqui. A questão é deixar na mão da própria justiça para que seja resolvido. Apura isso para a gente de perto aí, viu, Fantônia? Que tristeza, viu? Que tristeza. Obrigado, meu amigo. Obrigado.